Boa tarde a todos que curtem o meu canal lá no YouTube, eu sou o Sandro Rufino e estou aqui mais uma vez mostrando para vocês um ônibus da carroceria Caio, ônibus Caio, está aqui na reforma, pronto para ser padronizado e reformado aqui pela empresa São Francisco. Esse era o antigo 7009, depois vai ser modificado após a pintura, a numeração vai ser trocada, enfim, tudo desmontado, vai ser... Reformado totalmente, todos os assentos, passageiros, enfim, ele está todo desmontado aqui porque está na reforma, né? Esse é um chassi Mercedes-Benz OF1722 2009 Antigo 7009 Antigo 7009 Logo depois eu, quando ele estiver pronto, eu faço um novo vídeo para mostrar para vocês, né? Muito obrigado pela atenção de todos Sou Sandro Rufino, aqui em Maceió, em 18 de 6 de 2018 Cai o Apache S22 em Re�itor Rufino Em reforma facility Obrigado.